Olá, crianças! Sejam bem-vindos mais uma vez às nossas aulas. Hoje a aula será de português. Vamos fazer uma revisão, porque essa semana vamos continuar com revisão. E na próxima semana já vamos entrar no livro 2, certo? Mas antes disso, vamos lembrar do dia 18, o dia do livro. E dia 18 e comemorado o nascimento de Monteiro Lobato, um grande escritor, que escreveu livros para crianças maravilhosos. E um dos principais livros foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tinha vários personagens. E um dele é a Emília, né? Olha só, eu trouxe a Emília aqui, trouxe uma música da Emília, que a gente vai ouvir um pouquinho agora da música. Catura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente. nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada, ficar em pé não podia, caía, não conseguia E olha só, gente, só um pouquinho da música, né? Quem quiser ouvir, coloca lá em casa e é bem legal. Olha só, vamos continuar aqui no nosso texto da Emília. Emília, Emília, Emília é o nome do texto e o nome do texto se dá o nome de título, esse é o título do texto. E olha só, o nosso texto também, ele tem versos. E o que são versos? Versos são as linhas, não é isso? As linhas são os versos. Olha só, se a gente contar, vai ter 20 linhas, 20 versos. Também ele está dividido em estrofes. Vamos contar quantas estrofes tem? Uma, duas, três, quatro. Tem quatro estrofes. Estrofes é em quantas partes se divide o meu texto. Entenderam? Vamos lá. Falando sobre estrofes, linhas, temos também na página 21 o som das palavras com T e D. Vamos acompanhar. Olha só, a Tia trouxe aqui umas palavrinhas para a gente ver. Olha só. Doca, a letra D com o nome doca. Mas se eu colocar a letra T também vai ficar outra palavra. Toca, a letra D e a letra T, ela tem sons parecidos. Então a gente tem que ter cuidado com essa pronúncia para quando escrever não trocar as letrinhas, certo? Falar direitinho, devagarzinho e vai escrevendo que vai dar certo. Se eu trocar aqui também, ó, dia, dia. Tá vendo? Duas palavras diferentes. A letra T, o som dela é mais fechado. Já a letra D, ó, se eu colocar aqui dia, o som dela, o som da letra D, ele é mais sonoro, ele tem mais som. Vamos agora para a palavra tava, ó. tava ou dava. Não é isso? Vamos aqui também, ó. Dente, com T, tente. Se eu colocar com D vai ficar dente, ó. Bem aqui, ó. Dente, não é? Isso aqui é o som da letra T e D. E voltando para o nosso texto, texto, nós temos palavras com T e D. Vamos lá. Peguei uma palavrinha aqui, nada. Mas vamos relacionar, é com a letrinha D, lembrando. Mas vamos relacionar as sílabas também ao nosso conteúdo de T e D. Nessa palavra nada, vamos contar agora quantas sílabas tem, nós vamos pedir a ajuda da Emília, não é? Olha só. A Emília vai nos ajudar a contar. Por que a Emília vai nos ajudar a contar? Porque o som das palavras, quando a gente dá sílaba, é de acordo com a quantas vezes a nossa boca abre. Vamos ver. Na, da. Quantas vezes a Emília abriu a boca? Duas vezes. Então, tem duas sílabas, a palavra nada. Vamos pegar outra palavra agora, conter. Valente. Vamos ver quantas vezes a Emília abre a boca. Valente. Três vezes. Então, minha palavra tem três sílabas, não é isso? Então, sílaba é isso. Quantas vezes a gente abre a boca, certo? Lembra, para quando for escrever, não esquecer. Aqui eu trouxe outra palavra, vida. Vamos contar a vida? Vi-da. Ah, duas sílabas. E eu trouxe também a palavra toda, com a letra T. Vamos lá. Toda. Vamos lá. Toda. Quantas vezes a Emília abriu a boca? Duas vezes. Então, temos duas sílabas. E isso é sobre as sílabas. Tenham cuidado quando for escrever, certo? Então, vamos lá. A tia trouxe também uma palavrinha chamada desengonçada. Olha só. Desengonçada. Essa palavrinha desengonçada, a tia está meio em dúvida. Olha, será que a tia sabe o que significa? Vocês que vão descobrir. Nesse momento, eu quero que vocês peguem o dicionário. Todo mundo tem um dicionário. E pesquise a palavra desengonçada. Aí vocês vão escrever lá no caderno. Vai tirar uma foto e vai mandar para a tia. Que palavra, o que é que significa desengonçada? Lá no dicionário. Lembrando que o dicionário vai pela ordem alfabética, viu? Se começa com a letrinha D, temos que seguir a nossa ordem alfabética. Depois do A, o B. Depois do B, o C. E depois a letrinha D, certo? Então, vamos lá. Seguindo o nosso conteúdo. Agora, na página aqui 58, a gente vai falar sobre os brinquedos, não é? Porque aqui o texto da Emília. Emília é o quê? Emília é uma boneca de pano, não é isso? Não é um brinquedo? É a Emília. E ela foi construída pela vovó lá do sítio, com restos de tecidos, linha. E a vovó construiu a boneca de pano, a Emília. Antigamente, lá antes, quando não tinha as fábricas para fazer brinquedos, as crianças, elas construíam os seus brinquedos com palha, com madeira, tecidos, milho. Tudo isso elas criavam e construíam. Olha só. A tia trouxe aqui uma boneca de tecido, ó, de pano. Uma boneca de pano, igual a Emília, ó. Boneca de pano, feita de pano. Então, essa boneca de pano, ela era construída lá antigamente, porque as bonecas não eram como as de agora, não eram de plástico, eram de pano. Outro brinquedo que a tia trouxe aqui foi o peão. Olha só. O peão é um brinquedo de madeira, ó. Ele era construído de madeira. Ele construía, os pais construíam para as crianças, ele feito de madeira. E falando sobre construir esses brinquedos, não é? A gente tem que ver que é muito importante construir esses brinquedos com os materiais de sucata, que vai servir para a nossa sustentabilidade, não é isso? A nossa sustentabilidade é quando a gente corre atrás, busca proteger os nossos recursos naturais. E também suprir as necessidades humanas, não é isso? Isso é a sustentabilidade. Mas olha só, pegar esses materiais de sucata, que é plástico, garrafas, que são as garrafas feitas de plástico, os papelão, tudo isso que não vai servir, e construir brinquedos é muito importante, que a gente vai estar ajudando ao nosso meio ambiente. E olha só. A tia trouxe aqui um brinquedo, bem legal, feito com aqueles rolinhos de papel higiênico, e uma caixinha de pizza. A tia comeu a pizza, sobrou a caixinha, e os papéis higiênicos a tia foi juntando. Pegou fita colorida, pegou papel colorido, e foi enfeitando, enfeitando todos esses brinquedos. Aqui é só colocar uma bolinha, e a gente vai equilibrando. E assim vai ser divertido brincar. Outro brinquedo que a tia fez também com esse material foi, ó, um porquinho. A tia furou aqui, ó, em cima, e colocou, e vai fazer um cofrinho, ó. Aí, ó, fiz com garrafa pet, ó, bem legal. E usei EVA pra ficar bem bonitinho. Outro brinquedo é esse aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui é com restos de tecido, é uma boneca. Restos de tecido, foi fazendo tipo umas florzinhas. E foi juntando, e fez uma bonequinha. Olha só, os pezinhos dela é feito com tampinhas de garrafa, cobertos com tecidos. E assim é que os brinquedos, eles se constroem através da nossa imaginação. E é muito importante a gente criar esses brinquedos. E vamos lá. Se nós formos darmos o nome a esse brinquedo, que nome a gente daria? Ah, deixa eu pensar. Jogo do Equilíbrio? É, jogo do Equilíbrio. Tudo e todos temos que ter nome, não é? Nome de objeto começa com letra minúscula. Revisando. Nomes próprios, se eu fosse dar o nome Tereza. Eu tava, ó, com T, não é? Nome próprio, com letra má e úscula. E isso é importante a gente estar sempre ligado, né? Então, olha só. Lá na ficha de português, na página 35 e 36, ficha de português, a gente vai encontrar uma atividade. Porque vocês vão responder em casa, certo? É a produção de texto, tem um texto. Vocês vão escrever com letra maiúscula quando necessário, né? E escrever com letra cursiva, certo? Produzir esse texto. E na página 36, com a ajuda de um adulto, né? Você vai pedir ele que ajude e vai falar sobre os animais de extinção. Certo? Vão lá, respondam. E até a próxima aula. Tchau, tchau.